Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran e hoje começa mais um vídeo para vocês. Assistam o vídeo de ontem, gente, porque muita gente comentou que gostou, porque tinha 29 minutos, aí um monte de gente falando, ah, do jeitinho que eu gosto, vídeo grande. Então, se você gosta de vídeo grande, assiste ao vídeo de ontem, que teve um papo sério também, sabe, gente? Lá para o final do vídeo, depois dos 15 minutos, um papo muito sério. Então, é legal que você assista, né? Porque, de vez em quando, a gente tem que falar sério e eu queria que vocês assistissem ao vídeo de ontem também. As meninas estão de férias. Nós vamos viajar, gente. Coloca aqui nos comentários para onde vocês acham que a gente vai viajar. Vamos ver quem vai acertar? Vamos ver? Só que eu não vou falar ainda, gente. É surpresa, é surpresa. Não vou divulgar ainda. Então, vocês podem chutar, mas eu não vou falar para onde é. Por enquanto, nós vamos viajar lá para o fim do mês. E a gente está muito ansioso, está muito feliz. E é isso, gente. Hoje vai ter a palavra, a brincadeira da palavra, porque ontem eu esqueci cabecinha da Fran, gente. Esqueceu de colocar. Me desculpem. Todo mundo me cobrando nos comentários. Fran, você esqueceu da palavra, você esqueceu da brincadeira. Desculpa, gente. Hoje eu não vou esquecer. Então, fica ligadinho que a qualquer momento desse vídeo vai ter a palavra. Vocês coloquem aqui nos comentários que eu quero ver quem assiste o vídeo todinho sem ficar pulando. Quem comentar a palavra que eu vou falar direitinho vai ganhar coraçãozinho e eu vou responder o seu comentário. Olha que legal, gente. Eu sei que vocês gostam muito. Então, preste atenção. Barulho chato agora, gente, de obra aqui. Mas as pessoas têm que trabalhar, né? Eu estou trabalhando aqui, o moço está trabalhando ali. E é assim, vocês estão, papai e mamãe aí, que me assistem também, estão trabalhando. Então, a gente pode reclamar do moço ali. E é isso, gente. Vai ter o Conferindo a Garrafa, que já está incluído nos vídeos, porque todo mundo me diz que gostou e que está fazendo a brincadeira da garrafa em casa, conferindo a garrafa, que é uma brincadeira que é importante para a saúde. Então, o vídeo está recheado de coisas legais. Olha isso, gente. Brincando. Já está há tanto tempo brincando aqui que já está até engelado. Estava pegando isso, assim, gente, que estava. É de tanto que Nina fez, ele já engelou o posto. Olha, gente, olha essa barriga. Era só o ossinho. Um calor danado. Está meio nublado. Está meio nublado assim, mas está um calor danado. Olha esse bichinho aqui. Parece uma folha, né? Sabe qual é o nome dele, pai? Tchau. Tchau, Bel. Parece que é bicho folha. Ui, bicho folha. Ó, se ficar aqui, ó, a gente nem vê. Tchau. Tchau. Minha capinha nova. Mostra aí. Bel também vai para a piscina, gente. Só que não a nossa piscina. Linda essa capinha. Sim. E o colar. O colar é lindo. Sim. Você comprou esse, Bel? Eu fiz com as meninas. Ah, lindo. Até já. Tchau. Tchau. Ô, pai. Você acha que você entra nessa boinha, pai? Sim, eu te chamava e malava e te machucar. É, eu também estou achando boa a ideia, não. Machucar na boia? É, perto da borda aí. Eu tenho pavor de borda de piscina, gente. Não faz isso, não, pai. A boia é pequenininha, pai. É, pai? Parecendo criança. Criança que acha que entra em lugares pequenos, né? Vê uma coisinha pequenininha. Ué, cadê a boia, pai? Você dentro da boia? Você falou para não pular? Ah. Mas eu entro aqui. Entendi nada, gente. Entra? Ué. Entra, pai. Mas eu entro aqui, ó. Entra? Tá, tá. Põe no pescoço e vê se passa. Eu vou entrar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Menina, tá se matando de rir, gente. Vai ficar entalado, pai. Vai. Faz isso, não, pai. Tá bom. Não vou entrar, não. É porque eu não ia caber mesmo, gente. Qualquer criança vê que não cabe. Tem uma panhota aqui. É? Entra, menina. Gente, tem... Já que você tá pedindo, eu vou tular. Tem bicho de tudo quanto é jeito nessa casa. Tá fumando? Tô. Meu Deus, não é que entrou, Nina? Não é que eu vou olhar bem. Meu Deus, como é que pode? Eu sou pequena. Gente, entrou mesmo. Tá bom, menina. Viu? É. Me enganei nisso, hein? Tá bom água? Tá bom água. Tá ótimo. Eita. Gostoso? Aham. Ai, menina, também tô de boia. Pai, tá entalado nessa boia, Nina. Você tá de boia, né? Só uma aguinha dessa mesmo, geladinha, pra refrescar, gente. Porque dentro de casa o negócio agora saía aquela boia ali, tadinho, dona. Tá louco. Queria ver sair por baixo. Ué, por baixo? Não sei como. Você fez alguma mágica aí. E aí, nininha? Tá muito gelada ou tá gostosa? Tá ótima. Tá ótima? Sim, tá bom. Até que essa boia ficou, né? Que as boias tudo fica furada. A gente vai usar, tá furada. Essa ficou, né? Já é velhinha. Não, mas tem uma guardada. Mas resseca. Acaba estragando quando fica guardada também. Não é. Mas agora eu vou apelar daqui, ó. Desse dia de um pouquinho pequeno. Ano que vem, ano que vem não, gente. Esse ano. Eu ainda tô no ano passado. A nininha vai entrar pra natação. Pra natação e pro balé, né? Se tiver na escola, né? Porque quando parou ia ter balé. Mas agora a gente não sabe como as coisas vão ficar, né? É, já tava com a matrícula feita. Porque a nininha sempre quis fazer balé. E natação porque é importante, né? Saber nadar. Olha que lindeza essas capinhas de telefone. A gente recebeu hoje o pacote. Essa daqui a Nina já tinha, que é esse picolé. Olha que lindo. Essa daqui ela tinha também uma rosa. Ela gostou tanto desse coelhinho que pediu uma lilás agora. E, gente, é muito macio esse pelinho. Essa daqui, cheia de glitter. Que a Nina ama um brilho, né? Olha isso, gente. Olha isso aqui, ó. Brilha demais. Essas duas aqui são minhas. Eu achei muito fofa, gente. Eu pedi iguais de cores diferentes. Azul. E esse rosinha aqui no vídeo parece um salmãozinho. Mas é um rosinha. E elas têm esse coraçãozinho. Eu achei muito fofa. Já tem essa capinha aqui. Olha que coisa mais fofa de gatinho. É da Nininha também. Olha que gracinha. E tem esse gatinho aqui. Olha que fofura, gente. Essas capinhas são todas lá da Shein. Tem um ótimo preço, gente. Então, a gente prefere comprar lá. Compre um monte que não dá o preço de uma do shopping. E a qualidade é a mesma, sabe? Então, a gente prefere ter várias de lá. Que a qualidade é boa também. E se vocês quiserem comprar lá na Shein, qualquer coisa. Roupas, sapatos, acessórios. Vocês podem usar o meu código. Que é FRAN15BR. Vocês ganham 15% de desconto. Então, fica a dica aí. É bem legal. Uma mala. E aí, aula? Daqui a pouco ele vai mandar o link. Ah, tá. Cadê o gato? Gatinho não tá por aqui, não? Não. A gente jurava que ele estava aqui com você. Gente do céu. Olha a outra da carta estranha. Por que, Abel? Olha o meu interruptor. Tá todo amassado. Calma. Que isso? Esquei. Calma aí. Ah, entendi. Mas faz o que antes? A letra ou a melodia? Ah, ela vai me atropelar, minha avó. Não, não, não. A gente dá pra tirar a rodinha. Né, Neninha? Mas tem que tirar muito, né? É. Tem, mas aprende rapidinho. É. Olha o cachorro quente. Que bonitão que ficou. Agora a gente vai colocar mostarda, ketchup, maionese, batata palha. Tudo que tem direito. Delícia, né? Conferindo as garrafinhas. As garrafas ou a garrafinha? Garrafinha. Conferindo a garrafinha? Tá. Conferindo as garrafinhas. Ai. 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 Tô bem vazio. Até... Até de noite. Acaba. Depois a gente vai mostrar. Ainda tem mais coisa pra beber aí. Gente, é... Até a hora da gente dormir. A gente vai terminar de beber. É... Não vamos deixar isso. Mas foi quase tudo, né, gente? Hum. Não é pra beber tudo de uma vez só. É pra você deixar do seu lado. Pra onde você for, você leva a sua garrafinha. Pra você lembrar de beber água, que é muito importante pra saúde. Mas não tem que beber de uma vez só, não. É durante o dia, né? E... E é isso. Até de noite a gente vai terminar de beber. A nossa garrafinha. Só que alguém não mostrou, né, Nina? É... Alguém não mostrou. Será que? Será que? Será que? Será que? A palavra de hoje é formiga. Formiga. Gente, eu tenho uma alergia à formiga. E eu vou explicar pra vocês por quê. É como vocês viram, né? Eu também, eu vejo e comecei a me coçar. Coçar. É igual piolho, gente. Falar com uma pessoa que tá com piolho, eu já começo, ó. Já de falar. Mal, mal também. Fica coçando. E... E formiga. Eu tenho alergia mesmo a ponto de ter que tomar um antialérgico. É. E a gente mora, assim, no meio do mato, né? Então aqui tem de tudo, gente. Tem bicho folha. Tem bicho não sei o quê. Tem aranhas, por mais que limpe. Não é, Nininha? Pode limpar mil vezes. Tem bicho que apita. Levamos o maior susto outro dia à noite no banheiro. Saímos correndo do banheiro, gente. Comecei a apitar. É. Era uma cigarra. Era uma cigarra. Se a gente estivesse tomando banho, como que ia ser? Poxa vida. Eu ia sair correndo. Ia sair correndo do jeito que tivesse. E hoje, gente, teve uma invasão de formigas aqui em casa. Eu matei pra mãe. A Nina, a gente foi procurar o balão no guarda-roupa, ali no estúdio. E a Nina, ai meu Deus, olha. E ela nem gritou, assim, não ficou. O bicho estava gritando, gritava. É, porque as formigas estavam quietinhas. Se as formigas estivessem gritando. Não tinha nada, elas estavam andando. Nina, Nina, Nina. Eu ia. Porque o bicho do banheiro, o bicho apitava, gente. Mas era muita formiga. Era muita formiga, gente. Muita. E não era formiguinha doceira. Era aquelas formigas grandes. Eu chamei o... Eu levantei o vestido. Mas não apareceu, não. Eu chamei o Mau Mau porque realmente não é frescura. É alergia. É doença, gente. Eu tenho muita... Eu não posso nem falar. Pra ser sincera, eu vi no guarda-roupa e o vídeo que vocês estão vendo. Maurício filmou. Porque eu tenho nervoso até de ver. É, também. Nina coça também. Coço. A gente não gosta de formiga, gente. Aquelas pequenininhas, um pouco, quando a gente se mudou pra cá, tinha demais, tinha demais. A gente olhava a pia, assim, a pia preta. Parecia que a pia, gente, tava viva. Tava andando, era muito. Aí a gente mandou detetizar, né? E melhorou a formiga. Mas o moço falou que elas invadem mesmo a região. Eu fico arrepiada. Invade, sabe? Então é horrível. E aqui em casa tá assim agora. É muita formiga, é muita aranha. A mãe já tá te coçando, só de falar. Eu tô me coçando. Até aqui não tem muita formiga, não. Apareceu essa. Nada em cima da mesa, nada... As formigas aqui, gente, são tão boas de boca, que elas não gostam só de doce. Elas gostam de salgada, elas gostam de limão, de pimenta, de tudo. Comem bem, né, Nininha? Não são frescurento. Aí tem gongolo também. Poxa vida! Sim. Isabel tá até contando lá no vídeo dela lá o que que aconteceu essa noite, gente. Depois vocês assistam lá o que que aconteceu. Se fosse comigo, eu ia gritar muito. Eu não sei como ela não gritou. Se fosse comigo, eu ia morrer. Porque uma vez, gente... Aí começam as histórias, mas eu sei que eles gostam. Uma vez... Tinha o que no banheiro? Era uma esperança, pai? Ah, né? Era um bichinho verde daquele. É, um bichinho verde, gente. Aí tava lá na porta do banheiro, do box. Aí a gente já tinha visto o bicho lá. Ele tava o dia inteiro lá. Tava. A Bel já tinha... Era uma esperança, um grilo, sei lá. A Bel já tinha visto também. E... E aí ela foi escovar os dentes. Aí ela falou que quando entrou no banheiro, ela viu ele lá na porta do blindex, lá do vidro, do box. Aí ela deixou. Deixou, né, neninha? Tranquilo. E ela ficou escovando o dente. Aí ela falou que quando olhou assim... De novo? De novo? O bicho não estava mais lá. Tinha sumido. Tinha sumido. E ela tem mania de achar que o bicho tá nela, sabe? Ela tem nervoso, medo. Ai, ai, ai. Gente, ela foi pro quarto. O bicho tá em meio. Socorro. O bicho tá em meio. Ela tirando a roupa. Ela falando que tava nela. Ai. E tava. E tava. E tava. E tava. Então aqui, gente, é muito inseto. É muito bicho. É sapo. É tudo. É cobra. Outro dia tinha uma cobra na piscina. Ela ainda tá aí. Era pequenininha, mas era cobra. Era cobra. Às vezes passa uns lagartão assim, desse tamanho, sabe? Então a gente... É bom, né? Porque a gente vive em contato com a natureza, né? No mato. Mas tem esses bichinhos também. E é complicado. Então, gente, a palavra de hoje é formiga. Vou curtir o seu comentário. E responder você também. E conta pra gente qual é o bicho que você tem nervoso. Não é medo não, gente. Porque medo eu tenho de gente. Eu não tenho medo de nenhum bicho. Mas é nervoso mesmo. É da coceira, sabe? Tem tipo uma alergia. Eu não sei. E você, neninha? Esse aqui é formiga. Formiga, pai? De bicho? É. Não é medo, é que se vê assim, dá uma alergia. É, eu sou a formiga. A alergia? A bicho? Mosquito? É, mosquito. Ah, porque pica, né? Mãe, eu tenho dois. Formiga e mosquito. Mosquito, é. Então, gente, agora nós vamos... Eu também não gosto daquela... Muita abelha. Abelha não, mari... Ó, o pai tá assim ali, ó. Tá gravando que tá assim, gente. Não, é... É... Aqueles bichinhos. Que bichinho, pai. Que tem o ferrão. Abelha. Abelha? Não, vespa. Teve uma vez aqui também que o marimbondo pegou o pai, gente. Ele ficou com a barriga, um caroção, sabe, gente? E daquilo largou o ferrão, né? E teve outra vez também que a gente tava passeando num hotel fazenda e um burro mordeu a barriga do pai. E aí, eu lembro. Gente, vê que o aviso lá. Porque era uma fazendinha, uma mini fazendinha, que era pras crianças irem ver os animais, né? E o burro ficava com a carinha pra fora. Assim. Bem acessível. Mãe, a gente ia tirar uma foto, o pai ficou perto do burro. O pai ficou me segurando de corra e você foi tirar foto. É, aí o pai segurando a Nina e quando foi tirar foto, o pai, ai. Doeu? E ficou um mortidão roxo na barriga do pai. Eu achei um erro até do lugar, porque devia ter uma plaquinha avisando. Burro morde, né? É, burro. Ou então ter uma separação melhor. Uma separação melhor. Até ver se eu achar foto. Se eu achar, eu coloco aí pra vocês. Não, eu acho que o burro mordeu o pai e nem mais. É, imagina sendo uma criança, né, gente? É. É perigoso. Já pra ter uma placa e não chegar muito perto. E você vê assim, você acha que é macinho, que você pode fazer carinho, que você pode chegar perto, né? Então fica a dica aí, gente. Não é bom chegar perto de burro assim, não. É. Porque no zoológico tem a distância, né? É, e ali você podia colocar a mão, assim, que tava pertinho de você, tanto que ele foi e mordeu o pai. E lembra uma vez do... Ih, gente, agora a história vai lembrar. Isso foi no zoológico, agora que eu lembrei da Ema lá. Gente do céu! Era a Ema, gente. A Ema comeu... Que bicho é ele? É um bicho magrinho. E que bicho? Pescoçudo. Com pescoção. A gente tava lá no... Não é magrinho não, é pescoçudo. É, a gente tava lá... É uma ave, menina. É, depois eu te mostro. Procuro uma foto na internet e te mostrar. A gente tava no zoológico com a Isabel pequenininha. Que que aconteceu? O modelo? Poxa, ele foi no dedo dela e pegou, assim, o dedo da Bel. E machucou, tirou a pele, né? Um pouquinho. Gente, foi horrível. Não tinha placa nenhuma? Não. Não tinha não. Poxa. E ela, nossa, ela gritou, a gente tomou um susto tão grande. Eu também ia gritar, ia gritar muito. É, graças a Deus não machucou a ponto de ter que ir pro hospital. Então, é bom ter cuidado, sabe, gente? Mesmo que ache que é mansinho, que tá acessível, mas mantém a distância. É, de ver um animal, fica longe. Não fica... É. É, porque é bem perigoso, né? A não ser que tenha as pessoas juntas, né? Como a gente foi lá em Goiânia e a gente foi lá ver os passarinhos. Ué, se bem que lá o papagaio pegou meu dedo. Pegou? É. O papagaio machucou o dedo do pai. Aqueles bichinhos que eles põem na gente, primeiro eles metem uma semente na boca do bicho pra ficar distraído comendo. Ô mãe, ô mãe, teve só um bicho que enfiou comida. É, eles põem uma semente pro bicho ficar com a boca distraída comendo pra não comer a gente. Mãe, fiquei com muito medo porque teve um bicho que deu comida na boca e colocou na gente. Mas aí tá com o rapaz lá acostumado do lado, sabe? A gente não tá sozinho, né? Tem porque é uma mordida daquela arara. Nossa, com aquele bicho, né? E a cobra também, quando a gente... São cobras... É... Feinadas. É, que tá com... Não é feinada, não. Elas são mansinhas. São mansinhas. E alimentadas. Alimentadas. E tá com o moço lá do lado. Deixa ela aliviada assim, senão ela não gosta de ficar aqui. Abre a mão, abre a palma da mão. Assim, abre a mão assim, abre a mão assim. Deixa ela assim que ela fica feitinha. Ela não gosta que prenda a cabeça dela, não, tá vendo? Senão ela sente que você vai fazer mal a ela, mas ela não morde, não. Faz cosquinha na barriga dele, faz cosquinha na barriga dele, você viu? Olha aí. Tá sozinho assim, mantenha a distância, porque pode ser perigoso. Agora a gente vai... Eu e Mamó vamos fazer um lanche. É, vem pra jantar hoje. Nini e Bel vão jantar. A gente vai assistir a... A o quê? Não sei. Um filme. Ih, gente, estamos sem filme. As ideias deles a gente já viu. Já vimos, gente. Eles dão ideia, mas a gente já assistiu. A gente já viu tudo. Tá acabando os filmes. E é tão legal assistir. Esses dias a gente não tá vendo. É, não tá tendo o novo do Sheldon, né? Não. Não tem. Pois é, vamos ver alguma coisa. Amanhã eu conto pra vocês. Então foi isso. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Papai, tchau, mamãe do céu. Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.